Lá 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 do B Fala galera, tranquilidade total ou nada Bom, vocês devem estar se perguntando O que diabos é lá do B? Bom, eu não me lembro se eu cheguei a comentar no canal Porém, todavia, contudo, vou chegar a comentar de novo Se eu já tiver comentado Bom, lá do B seria um projeto meu que eu estou desenvolvendo Há algum tempo Porém, eu nunca tirei do papel, cara Eu nunca fiz por merecer algo tão grandioso no meu canal Bom, ele consiste, basicamente Em descobrir o que grandes youtubers fazem Fora o do Youtube Fora a vida gamer Então, por exemplo, eu sempre tive vontade de saber O que o Jimmy London, o vocalista lá do Matanza Faz enquanto ele não está cantando Sempre tive vontade de saber o que a Shakira faz Enquanto não está em show Qual foi o primeiro beijo dela? Qual é a comida favorita dela? E eu gostaria muito de ter a ajuda de vocês para isso O que vocês vão fazer? Vocês vão deixar nos comentários Algo que você queira Em tese, saber de algum grande Youtuber Sei lá MxDigan, talvez Fala, PH, Diana GM Capcom Games 1000 Não sei JR Games X Quem sabe? Então eu vou trazer grandes Youtubers aqui para o canal Vou fazer essa entrevista Todavia, com as perguntas que vocês deixarem Em tese, perguntas pessoais Primeira menina que você beijou Gostou? Como é que foi? Você gosta de jogar bola? Qual que é o seu prato preferido? Você pula corda? Você anda de moto? Basicamente essas coisas Espero que vocês tenham entendido Vídeo mais curto hoje Apenas um update Muito obrigado para quem assistiu até agora Um beijo, um abraço Um aperto de mão Fiquem com Deus, claro Quem acreditar nele E por gentileza Não deixem de avaliar, comentar e adicionar os favoritos Isso é extremamente fundamental Para a divulgação desse vídeo Valeu galera Tchau, tchau Tchau